Ah, isso aqui é o livro dele, no caso, dos alheios, isso aqui é a causa da expulsão do Morato. Ah, então ele já tá nessa... No caso, o Morato foi a rapazada da ordem, chegou pra mim e falou, ó, você vai ser encarregado de supervisionar ele. Só que não supervisionar o jeito que eu tô supervisionando, entendeu? Então isso aqui tudo, ó... Você escuta passos de alguém se aproximar. Tá, guarda tudo. Tá, tá tudo guardado. Aí eu viro assim na mesa, aí eu falo, tá, aí eu falo, então, gente, então foi assim, lá no filme, no Max Boom. Quando você vira, vocês veem um homem com uma jaqueta de aviador, assim, e você reconhece, Arnaldo, é o Veríssimo. Ô, Veríssimo, tá bom? Tudo bem, Arnaldo? Tô bem. Tá tudo certo? Fiquei preocupado, você demorou pra voltar. Quem são vocês? Eu sou o Lírio. Ele tá do outro lado da sala. Então, você sabe que tem um agente que faz uns trabalhos à parte, assim, ao lado, e eles são uma galera independente. Eles me reconheceram, eu tava falando com eles sobre o meu filme e tudo mais, o filme que a gente tá trabalhando, produzindo. Tudo bem, é, eu, Arnaldo, a gente tá esperando você na vã, tenta não, tenta não demorar muito, que... Não, já tô acabando aqui, né, gente? É, mas depois eu vou mandar a conta pra aquele produtor, que ele quebrou o negócio meu. Isso, verdade. Começa a, não sair, mas ir pro outro lado da sala, assim.